Aí quando alguém te mandar um presente caro, você tem que calçar, voltar pra quebrar. Se mandar um leão, eu quero ver você igualzinho um leão. Assim ó, bem... Talvez você já tenha visto ou ficou sabendo das lives NPC no TikTok. Bom, pra entender um pouco mais sobre o que elas são, como surgiram e por que estão sendo limitadas agora pelo próprio TikTok, vamos conversar com o Lucas Calando, que é professor e consultor para negócios e criadores. Ai meu Deus, me... Eu queria começar perguntando realmente do começo, assim, o que que são essas lives NPC e como que elas surgiram? Pois é, cara, pois é, uma novidade bacana aí, né? Só que já surgiu há algum tempo. Essas lives NPC, elas já acontecem há alguns meses fora do Brasil. A origem é um pouco incerta ainda, né? Mas algumas pesquisas dizem que ela surgiu no Japão, com alguns criadores lá no Japão, mas bombou realmente com alguns criadores dos Estados Unidos, né? Principalmente a Pink Doll, que é a que ficou mais famosa com esse tipo de conteúdo, né? E, de uns meses pra cá, tem atraído bastante criadores no Brasil pra fazer esse tipo de live. Principalmente em plataformas como o TikTok, pra poder monetizar. E as lives NPC nada mais são do que umas lives como se fossem robóticas ou de anime, né? A pessoa, ela faz um personagem e ela faz movimentos robóticos. E o NPC, na tradução, como vocês vão colocar na matéria, né? NPC vem de non-player character, né? Que nos jogos é aquele personagem que você não controla. Então, ele tem ações automáticas, ele tem ações repetitivas, falas marcadas, que são sempre as mesmas. Então, na verdade, as lives NPC, elas imitam esse comportamento. Quando as pessoas estão dando presentes nas lives, estão enviando moedas nas lives, o NPC, que é quem tá controlando a live, acaba fazendo aquele movimento ali de sempre repetir algo, né? Tipo, ah, obrigado pelo café, obrigado pelo sorvete. Só que cada um desenvolve as suas frases específicas, né? E faz aquilo repetidamente e fica parecendo realmente um Android ali, um robô, fazendo aquela movimentação durante a live toda, enquanto ganha aquela sequência de presentes. E, assim, acho que pra quem não conhece, ou pra quem tá vendo pela primeira vez, pode parecer um pouco exótico, assim, um negócio diferente. Na sua análise, assim, por que que viraram uma febre tão grande, assim? Por conta, principalmente, da característica de monetização. Elas viraram uma trend. Então, é algo que todo mundo quer fazer por conta dessa característica da monetização. As lives no TikTok, elas já eram muito fortes por conta disso, né? De você poder ter essa capacidade de receber presentes na plataforma. Então, como o gamificou, né? Teve uma forma de transformar em um jogo essas lives, então as pessoas viram essa oportunidade de poder ganhar dinheiro através disso. Então, muitas pessoas que fazem live, elas viram realmente uma oportunidade de ganhar mais fazendo essa gamificação da live através da live NPC, porque justamente incentiva mais presentes. Bom, você explicou muito bem, assim, que é interessante pro criador de conteúdo por conta da monetização. E por que que as pessoas doam tanto dinheiro, né? Tipo, do ponto de vista do consumidor, o que que você acha que é tão interessante, por que que virou uma trend? É algo até cultural mesmo, né? O TikTok, ele tem essa característica de quem participa das lives, né? O usuário do TikTok, eles gostam de consumir lives. Então, é uma característica da comunidade do TikTok ter presenteadores, pessoas que dão presentes ali. Até porque é muito barato comprar esses presentes, né? Cada moeda ali, a pessoa pode comprar um pacote, por exemplo, com 5 reais, ela já vai ter mais de 100 moedas pra poder entregar de presente pra outros criadores de conteúdo. Então, quando ela doa isso daí, a pessoa acaba ficando feliz. A pessoa que recebe, ele sempre reage de alguma forma. Então, isso incentiva mais ainda. No Brasil, essa cultura ainda é pequena, por mais que ela exista, ela ainda é pequena. Nos Estados Unidos, é um pouco maior, só que ela é gigantesca mesmo na China, de pessoas que patrocinam lives, não só esse tipo de live NPC, né? Mas qualquer tipo de live, lives educacionais, que é o tipo de live que eu faço também, pessoas que estão interagindo, tem lives de batalha, lives de criadores de conteúdo, tem um monte de tipo de live. Então, as pessoas gostam de incentivar como presente. E até mesmo por conta daquela característica das live shopping mesmo, da China, né? Da pessoa comprar itens através de live. Então, é meio que um intermediário dessa cultura. Da compra de algo, a pessoa tá comprando entretenimento, porque ela quer ver do NPC as reações que ele vai fazer de acordo com o presente que ele dá. E agora a gente vai entrar em outro assunto, que é a questão do TikTok estar limitando o alcance dessas lives, né? Você mesmo já produziu um vídeo explicando isso. Queria que vocês explicassem aqui pra mim também por que o TikTok tá limitando o alcance, qual é o problema que a plataforma vê nesse tipo de live e aí tomou essa medida? Perfeito. A primeira situação que o TikTok usou pra poder limitar esse tipo de live é que, obviamente, o TikTok ganha também com essas lives, porque tem mais pessoas interessadas em fazer lives também quando tem mais pessoas interessadas em assistir às lives. Então, quanto mais pessoas também presenteando, o TikTok ganha uma porcentagem desse valor. Então, financeiramente, é algo bom pro TikTok. Só que a nível de cultura da plataforma, do que eles querem promover, não é interessante. mesmo porque é algo que, se a gente for lendo as diretrizes da plataforma, casa com uma diretriz de comportamento robótico, comportamento artificial, que gera uma gamificação que não é natural, não é uma gamificação legal, pra incentivar os presentes de uma forma não autêntica. Então, meio que você tá manipulando o algoritmo pra entregar mais a sua live, pra ter mais pessoas te presenteando, e isso não é legal, né? Por exemplo, você jamais vai conseguir, a nível de algoritmo, competir uma pessoa que tá fazendo uma live educacional, ensinando algo, com uma pessoa que tá fazendo um NPC. Porque o algoritmo vai tá recomendando muito mais a live dela, que tá tendo muito presente, que tá tendo muito mais interação, ela vai mais pro For You, né? Ela é mais distribuída. Então, acaba deixando o jogo injusto. Então, eles chamam isso de manipulação nas diretrizes lá. Tanto é que o aviso que o criador de conteúdo recebe é justamente esse, né? Que a sua live, ela foi automaticamente detectada, aparece na hora. Enquanto a pessoa tá fazendo a live, aparece esse aviso pra ela, que a live foi detectada como um comportamento de manipulação de engajamento pra receber presentes, né? Justamente fazendo a live do NPC, e que eles vão limitar a entrega da sua live. Eles ainda não estão banindo, eles não estão bloqueando as lives. Mas eles limitam o alcance da live. A live para de ser distribuída a partir daquele momento. Não tem novas pessoas entrando, né? Ela não aparece no feed pra você. Ela não aparece no for you pra novas pessoas. Mas a pessoa pode fazer a live, né? O TikTok não proibiu de fazer as lives, mas ele limita o alcance no for you, justamente como uma maneira dele tentar barrar um pouco o crescimento dessas lives que bombaram tanto nos últimos dias, né? É como se o TikTok estivesse reconhecendo que os criadores, de certa forma, driblaram ali o... Vamos dizer assim... Entenderam bem o algoritmo, né? Driblaram... Porque, assim, como você falou, não é uma proibição, né? Não reconhecem ali uma violação de nada... Assim, não estão cometendo nada proibido. Mas é o que você falou, é injusto, né? Com outros tipos de criadores. Exato. Exato. E como eles não querem promover esse tipo de situação na plataforma, né? Eles não querem que o TikTok seja reconhecido como uma plataforma somente de NPC. Eles querem falar que lá tem outros tipos de entretenimento. Eles querem falar que lá tem live só pra conversar. Que lá tem live só pra tirar dúvida. Lá que tem live educacional. Que isso daí é uma característica que o TikTok tá promovendo muito recentemente. Então, eles tentam limitar um pouco essas iniciativas pra deixar o jogo um pouco mais justo, né? É, é muito interessante isso. Mas, Lucas, é isso. Eu queria te agradecer pela explicação. Ficou realmente muito, muito didática. Deu pra entender bem. E é isso. Muito obrigado, viu? Por nada, eu que agradeço. Obrigado aí, Nicole. Tudo de bom aí.